MESTRE DO COD E o desafio de hoje, eu não me lembro qual foi o inscrito que pediu, mas ele pediu pra mim jogar de Buenife, faca balística, com o controle invertido, beleza? Que fica muito ruim, já trouxe desafio jogando com o controle invertido aí no canal, então vamos apanhar mais uma vez aqui. Bom, vou criar a classe aqui então, né mano? Vamos criar aqui, faca balística. Eu tenho gold nela aqui, então vamos dar uma goldiada nela aqui de boa. Vou botar o escudinho aqui pra proteger nosso bumbumzinho, né cara? O escudo eu não tenho nada aqui pra ele, então vou botar uma camuflagem aqui, dragon! Agora vou botar perks, né mano? Já que não tem o que a gente colocar, a gente coloca perks. Bom, aqui o que é interessante nós colocar, não sei. Aqui eu também não sei. Bom, vou botar aqui, ó, o peso leve pra gente correr mais rápido. Vou botar umas mãos ligeiras, não sei se vai fazer muita diferença. E aqui não faz tanta diferença assim, então vou colocar aqui uma conclusion, beleza gurizada? Que daí, como a gente tá com uma mão ligeira, a gente toca a conclusion mais rápido, galera. Então tá aí velho, vamos botar aqui também, né, a opção de canhoto. Esquema de controle padrão, canhoto, beleza, tá invertido. Esquema de botões. Aqui não precisa mexer, é só ali. Então tá aí galera, sistema de canhoto ativado. Eu vou jogar uma partida de free foral, beleza? Só lembrando galera, antes de começar aqui, mano, quero que vocês já comentem aí embaixo agora novos desafios que vocês querem que eu traga no próximo episódio, beleza? Então agora sim, vou dar um corte, vou procurar a partida aqui e assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui galera, mapa standoff contra todos, consegui achar a partida de boa aqui, né mano? Então vamos embora, ver o que a gente consegue arrumar. Já fiquem preparados pra me fuder o meu KD aqui, mano, porque jogar de faca balística já é difícil, imagina no controle do canhoto, mano. Mas, vamos lá né galera, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui. Deixa eu mutar aqui os caras aqui, beleza? Olha só mano, é muito ruim cara, calma, deixa eu prestar atenção aqui, ó, beleza. Eu tenho que me movimentar. Aqui tá. Vambora, eu quero matar um mano. Tem um cara aqui galera. Caralho, é muito difícil mano. Caralho, velho. Tem que pegar um cara, um cara só eu tenho que matar, né mano? Até de correr é difícil mano, porque tu confunde o controle aqui. Nem os canhotos jogam com isso aqui mano. Olha, tem um cara aqui galera. Tem um cara aqui, velho. Ele vai ser tudo mesmo que eu vou matar, velho. Boa garoto, matei o primeiro, velho. Vambora, vambora. Tô vivão, vai vir um cara aqui, hein. Tocar esse negócio nele. Ai cara, pegou em mim também, viado. Ai cara, vamos lá, vamos pegar aquele cara ali, velho. Ai caralho, o cara me matou, mano. Ia ser minha segunda kill, velho. Vambora, quero matar mais um. Eu aperto pra dar a facada. Boa garoto, já foi dois mano. Tamo indo bem, vambora. Ganhar não vai dar mano. Pensei que ia ficar mais negativo. Vambora. Tô me acostumando aqui já, mano. Opa, opa. Tem um cara aqui? Ai, tem um cara aqui, galera. Meu Deus. Nossa, matei, cara. Puta que o pariu. Esses caras são muito ruins. Vaza. Calma, calma, calma. Tem ninguém aqui, vamos lá. Vamos lá, quanto é que nós tá? 3 barra 1, velho. 3 barra 1, velho. Tem um cara aqui. Ah, mano. Esse cara de sniper é muito pau no cu, velho. Olha, cara. Acertou um kickscope, mano. Vambora. Vamos pegar alguém aqui. Olha, tem um cara lá. Tocar esse troço lá, vai. Pega ele, velho. Boa, garoto. Tem um cara aqui em cima, eu acho, hein. Caralho, o cara já tá com 9, mano. Peguei um cara aqui que sabe jogar mais ou menos. Ai. Caralho, entra aqui. Não tem ninguém aqui, velho. Não tem ninguém aqui, não. Ai, caralho. Olha o cara de sniper de novo, mano. Aí fica fácil, né, mano. Tô apanhando aqui. Vai, vai. Pega, pega, pega ele. Vamos lá, velho. Vamos pegar ele aqui. Morre. O cara não quer pegar. Aí, boa, garoto. Boa, garoto. Vambora, velho. Vambora, galera. Qual o cara aqui, velho? Corre. Caralho, cadê o cara, velho? Não tá correndo, velho. Meu Deus, vamos vazar. Aí, cara. Matei. Boa, velho. 6 barra 4, mano. Tô em segundo, moleque. Tô em segundo, velho. Vou tocar esse troço ali, ó. Ah, sniper, mano. Eu dei sorte que esses caras tão jogando de sniper aí. Eles não matam tão rápido. Vamos lá, cara. Tô positivo, velho. Se eu terminar positivo, aí sim, mano. Tem um cara aqui, galera. Meu Deus. Tô aqui o troço errado. Não pegou em mim. Tá bom. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, velho. Morre. Não pegou. Não sa... Ai, caralho. Eu apertei o botão de correr em vez de dar a facada, mano. Esse negócio de canhoto é muito ruim, cara. Aí, aí. Deu aperto pra correr e dou a facada agora. Beleza, né, jogo? Beleza. Vambora, mano. Vambora. Ó o cara aqui, galera. Vamos tocar esse troço aqui porque... Ah, não. Matei. Matei. Matei ou não? Ah, não foi, mano. Pensei que tinha matado com a granada, cara. Caralho. Vamos ver se tem um vagabundo aqui. Tem um cara aqui. Vamos tocar esse troço lá. Olha só, mano. É muito ruim, velho. Meu Deus do céu, meu filho. Vambora. Ó o cara lá, velho. Ah. Puta que o pariu. Agora eu tô negativo, velho. Vambora. Bom, galera. Gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Ó o cara aqui. Para, para. Para, 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 para. Ah, eu fui dar o bagulho pra atirar. Ah, mano. Eu fui dar a facadinha pra atirar, velho. Tem um cara aqui. Tem um cara de sniper lá. Corre, viado. Olha, o escudo tá me salvando. Matei. Chupa. Chupa. Abaixa, abaixa. Abaixa que o escudo me salva. Calma. Foge, foge. O escudo me salvou, velho. Se você gostar, galera. Deixa aquele like. Favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. Me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo, desse desafio. E comente um outro. Pau no cu. Vai jogar de sniper, cara. Puxa, secundária, velho. Aí não, cara. Tem um cara aqui em cima. Calma, calma, calma. Deixa eu me arrumar aqui. Ah, velho. Ah, não. Aí fica fácil, irmão. Olha isso. Aí fica fácil, meu parceiro. Vamos matar ele lá agora. Vamos pegar aquele negócio. Pega ele, velho. Olha, ele tá ali em cima, galera. Calma. Aí, chupa. Chupa. Haha, acertei. Olha o cara aqui. Mais um kill. Mais um kill pra nós. Mais um kill pra nós. Para de correr, cara. Para de correr. Cadê ele? Ele pulou aqui. Calma. Vamos, a gente vai pegar ele, velho. A gente vai pegar ele aqui, ó, cara. Cadê ele, velho? Cadê ele, viado? Cadê ele, mano? Ele tá aqui, galera. Mata. Boa, garoto. Boa, garoto. Ele vai nascer aqui, mano. Não mata, não. Não. Caralho, velho. Não se esqueça de comentar novos desafios, mano. Isso aqui é muito ruim, cara. Eu já sou ruim com essa porra, mano. Aí, com esse controle invertido aqui... Aí, tu quer me fuder, minha gameplay, né, meu parceiro? Chupa. Ah! Puta merda. Apertei o botão de correr. Isso aqui confunde demais, mano. Vambora, vambora. Aqui, ó. Vamos tocar esse troço aqui. Ó, o cara tá lá atrás. Vamos com calma. Tem um vagabundo aqui. Não tem ninguém. Morre. 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 Boa. Boa. Matei. Vamos lá, vamos. Eu não tô tão mal assim, cara. Ó, matei 10, mano. 11, velho. Ai. Não. Não. Ele tocou também. Filha da puta. Filha da... Mãe, velho. Caralho. Esse cara deve estar tentando trickshot. Esse que tá em primeiro aí, mano. Sei lá o que que tá fazendo esse cara, mano. Eu não vi ele a partida inteira. Será que ele tá fazendo buster, velho? Será que ele estava fazendo buster? Não sei, meu parceiro. Mas esse aqui vai morrer. Tá aqui ele, ó. Tá aqui ele. Morre. Morre, cara. Caralho, me perdi todo. Caralho. Caralho. Onde é que eu tô, velho? Corre. Corre daqui, mano. Corre daqui. Vamos com calma. Ele vai vir aqui, ó. Olha aqui. Ah, morre. Ah, não. É muito difícil, cara. Vai acabar por tempo. Sai daqui. O cara fica de pistola, mano. O cara joga de sniper com pistola, velho. Caralho, velho. 11 barra 16, mano. O cara não quer ganhar a partida, velho. O cara não quer ganhar a partida, meu parceiro. Chupa aí, velho. Olha o cara aqui, galera. O cara não pulou aqui, não? Não. Vambora, velho. Vambora, velho. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Não dá nada. Não há esperança a nada. Ai. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Meu Deus. Tem três aqui. Caralho. O cara roubou minha kill, gurizada. Então tá aí, velho. Eu vou me despedindo por aqui. Apanhei mais uma vez. Não se esqueça de deixar embaixo novos desafios. E é isso aí. Vamos ver se ele acertou o trickshot? Vamos ver. Olha, velho. Ah, não. Ah, como que ele acertou isso aí, velho. Cê é louco. Então tá aí, galera. Vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui.